Bom, boa tarde a todos, satisfação estar com vocês, meu nome é Antônio Ramos Gomes, eu sou o atual diretor-presidente da Procercs, e é uma satisfação estar falando no décimo sexto físico, eu acompanho desde o primeiro, sou considerado um jurássico de TI, porque trabalho desde 71 com informática, então alguma experiência acumulada, tanto na área privada como na área pública, então é a terceira vez que eu volto a Procercs, agora com o presidente. A ideia aqui é apresentar para vocês, dentro do texto de o que vem assim um governo digital, um governo inteligente, um governo conectado, tem uma série de hoje de termos que são usados para saber como é que os governos utilizam a tecnologia da informação, de comunicações, para melhorar a gestão e melhorar os serviços públicos. Então a ideia aqui é mostrar mais ou menos como é que na Procercs nós estamos encarando o uso da tecnologia para apoiar tanto o governo na sua gestão, como para poder apoiar a chamada melhoria de serviços públicos. Então basicamente essa é a ideia da palestra, eu vou fazer a apresentação e vocês fiquem bem à vontade de qualquer dúvida, qualquer questão, interrompam, perguntem, não precisa esperar só no final, porque dependendo, isso aí pode ser mais proativo, ok? Bom, muitos de vocês conhecem o Gartner Grupo, o Gartner Grupo tem um conjunto de definições que ao longo do tempo ele está sinalizando quais são as principais tendências na área de TI que vão ser utilizadas tanto pelas organizações privadas, pelos governos e há um bom tempo, desde a época lá de 2000, que o Gartner vinha sinalizando a necessidade do governo passar para utilizar mais intensivamente tanto TI como o Telecom para poder ajudar nessa melhoria de serviços. E naquela época o termo que se usava era governo eletrônico e governo. Eu me lembro que em 2002, 2003, eu fiz o primeiro MBA de governo eletrônico que foi criado no Brasil, o pessoal Eduardo Costa, que tinha saído do Softex, criou o primeiro MBA em convênio com a UNA de Belo Horizonte e com a Universidade de Boston e fez o tal do MBA na Boston para fazer governo eletrônico. O tema era esse, que era o governo eletrônico de tal maneira que os governos pudessem usar mais intensivamente as soluções da época, principalmente envolvendo divulgação de informações via site. Era recente ainda o uso da internet como uma ferramenta de comunicação. E a partir daí, a evolução que o Gartner começou a sinalizar, em que os governos passaram a começar a entender as diversas metodologias de trabalho, as diversas tecnologias. E isso foi migrando para depois tentar fazer o governo integrado, já que muitos governos tinham os seus sistemas isolados. Então, não adianta colocar para a consulta, tanto dos órgãos como do cidadão, as informações que estão desencontradas. Então, a integração passou a ser um elemento fundamental, em que os governos passaram a buscar fazer sistemas interligados, conectados, e aí podendo fornecer informações mais profundas. Isso evoluiu depois em que toda a base de dados que existe nas diversas áreas de gestão de TI dos governos, eles pudessem virar um formato de dados abertos, para que o cidadão, os profissionais, quem tivesse interesse em acessar esses dados, passassem a interessar, a acessar. O conceito de dados abertos está muito ligado a um outro conceito importante, que é a necessidade e a imperiosidade dos governos serem transparentes, poderem divulgar as suas ações, seus conteúdos, suas compras, suas despesas, seus salários, tudo aquilo que envolve coisas de interesse ao cidadão. Então, essa junção do que seria o governo aberto, ele passou também a envolver, durante algum tempo, o conceito de transparência. E agora, mais recentemente, a gente vem com uma junção de dois conceitos, que é o conceito de governo digital, ele basicamente tem um conceito de integração daquilo que são as tecnologias que já haviam sido utilizadas e agora aquilo que nós chamamos de governo conectado. O governo conectado é aquele que permite que, através de todas as soluções móveis, qualquer agente público ou qualquer cidadão possa se comunicar com o governo e possa ter acesso às informações, aos serviços e assim por diante. E esse conceito, então, que está sendo considerado como o conceito de um governo digital, evoluindo daquilo que seria o governo inteligente. Ainda temos alguns desafios, que é, esse movimento todo tem que estar aderente àquilo que nós chamamos de sustentabilidade, que é garantir de que nós utilizemos aquilo que possa ter que consumir menos energia, seja a TI verde, é outra tendência muito grande. Isso começa a movimentar hoje as entidades que envolvem TI pública. E, por fim, a questão mais crítica atualmente, que é como é que se garante a acessibilidade e, em cima disso, a gente promova a cooperação, trabalhos colaborativos, co-working e o uso compartilhado de competências, que é um outro desafio que hoje também nós temos que usar em TI. O Gartner, ele cita que existem dez principais tendências, que são as principais tendências tecnológicas, que envolvem a construção do que seria um governo digital, um governo inteligente. Nós, da Procega, temos discutido bastante intensivamente cada uma dessas tendências, para saber qual é o desafio de poder aplicar essas tendências para melhorar tanto o serviço público quanto a gestão e também melhorar o acesso e a informação ao cidadão, melhorar o serviço ao cidadão. Aqui está um conjunto de tendências. Algumas, elas são bastante críticas, porque não é trivial. A Procega, por exemplo, que tem hoje, em termos de base de dados, nós temos hoje um petabyte. Isso é um volume significativo em termos de storage. Mas o mais importante é saber como é que se pega esse big data e transforma isso em informações úteis, tanto para a gestão quanto para a informação ao cidadão. E isso aliado ao desafio da conectividade, ao desafio de que agora aparece a internet das coisas como uma tecnologia disponível e viável, em que eu posso fazer identificação daquilo que tanto o cidadão quanto o cidadão usa, quanto o usuário, enquanto qualquer consumidor usa. E isso é um mundo aberto para poder melhorar tanto a gestão como os serviços públicos. Dentro desse conceito de que nós temos que melhorar o uso de todas essas tecnologias, tem algumas que elas são mais claras, que nós podemos já começar a utilizar, porque nós dominamos tanto o processo como a tecnologia. Mas sempre em governo é importante que, apesar das tendências, nós temos que conquistar o que se chama vontade política de fazer. Nós vamos dar alguns exemplos, depois do longo da apresentação, de coisas que a tecnologia está disponível, nós dominamos isso, temos profissionais competentes para isso, e muitas vezes não temos o apoio de órgãos governamentais para poder usar intensivamente aquilo. E aí eu vou citar alguns exemplos de que isso também na área pública, na área privada, é importante que uma companhia alguma prossegue, ela tem um trabalho duplo de dominar a tecnologia, dominar o processo de governo, e ter um nível de convencimento das autoridades para que possam usar mais intensivamente recursos de TI para melhorar os serviços públicos. Ok? Vamos passar. O governo que assumiu agora, 2015 e vai até 2018, ele criou uma definição estratégica de quais são as quatro grandes áreas de atuação, quais são os grandes objetivos, visando aquilo que são as definições estratégicas do governo. O que nós da Procex tivemos que fazer? Bom, baseado nos 42 anos de experiência que a Procex tem no DTI, ela tem um desafio que é, a cada quatro anos, muda o gestor do governo. E o gestor, o Estado, ele é o acionista e o dono da Procex. E ele estabelece prioridades, diretrizes. Então, o grande desafio é que é, sempre que existe uma nova eleição, nós temos que fazer o ajuste do uso da tecnologia aos objetivos estratégicos que o novo governo estabelece. É como se em uma empresa, a cada quatro anos, se trocasse do Conselho de Administração, a diretoria, e se estabelecesse novas diretrizes. Esse é um desafio crítico, nós temos que, muitas vezes, redirecionar ações que já estavam iniciadas ou não, para poder atender as diretrizes estratégicas. Uma coisa que essa gestão está fazendo, é tudo aquilo que foi criado, foi disparado, foi já implementado em gestão anteriores, e que estão aderentes àquilo que nós entendemos que é criação de um governo inteligente, um governo conectado, de um governo digital, nada disso está desconturado. Pelo contrário, estamos avançando muito em poder reforçar algumas iniciativas que foram disparadas pelo governo anterior e que continuam válidas. Então, todo o conselho do governo digital já tinha empate sido criado pelo governo anterior. Então, o desafio nosso é, baseado nessas quatro grandes áreas estratégicas de gestão, que é dar agilidade à gestão pública com foco na melhoria da produção de serviços. Nós temos que ajudar o Estado a ser mais eficiente na sua gestão. Valorizar e capacitar os servidores públicos. Como é que a TI pode ajudar a aumentar a capacitação? Nós temos desafios de ensino à distância, de EAD. Como se usa gamificação para treinar pessoas? Porque isso é a nova maneira de fazer treinamento. E isso é uma realidade nova que está surgindo. A questão é de assegurar a eficiência na gestão das contas públicas. Como usar soluções de big data para poder fazer cruzamento de informações e fazer combate à fraude, identificar desvios, ocorrências, tudo aquilo que pode ser feito para melhorar a eficiência da gestão. E, por fim, garantir a transparência e o controle social na autorização dos recursos. Aumentar aquilo que já foi criado em governos anteriores, que são os forços de transparência, de abrir os dados e permitir. A outra informação significativa que não estava aberta era salários. E o atual governo exigia, inclusive, que todos os órgãos, na direta e indireta, colocassem no salário de transparência, inclusive o salário do servidor. Não só o cargo e o valor, o nome das pessoas. E isso é compromisso com a transparência que faz parte do quarto grande marco estratégico do governo. Então, o desafio nesse caso da ProSegre, de tentar ajudar o Estado a ter um governo no Rio do Sul, um governo chamado digital, é que nós temos que prover soluções inovadoras, eficientes, para dar suporte aos objetivos, a essas ações estratégicas que foram definidas pelo governo. Então, quer dizer, nós, do ponto de vista de um governo hoje chamado digital, a mobilidade e a tecnologia permitiram que as companhias informáticas, que no Brasil são públicas, nós temos praticamente quase todos os estados as companhias estaduais, alguns municípios têm a companhia municipal, é o caso da ProSegre, e nós temos no governo federal o CEP, que é o serviço de informática do governo federal. Olha, a tecnologia hoje, principalmente com a mobilidade, permitiu que, fora dar suporte à gestão pública, à secretaria, aos ministérios, aos órgãos públicos, às empresas públicas, hoje a TI permite que o Estado fale direto com o cidadão. Então, o desafio no uso da tecnologia hoje é duplo. É como é que nós podemos usar inovação tecnológica para dar suporte à gestão pública, envolvendo produtividade, redução do custo, eficiência, e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos fazer com a tecnologia nova? Principalmente a mobilidade, nós podemos fazer a conexão direta com o cidadão e aí permitir que a inovação envolva simplicidade de acesso, que é uma questão crítica hoje em TI. Quer dizer, o cidadão hoje que está acostumado no seu smartphone de clicar e acessar app, ele quer simplicidade, ele quer que o ícone diga o que ele tem que fazer. E esse é um problema que nós temos que resolver, porque o cidadão não tem a obrigação de saber se o serviço é municipal, é estadual, é federal, se é do legislativo, se é do judiciário, se é do executivo. Porque essa informação está esparramada nos sistemas. E isso é um desafio chamado simplicidade. Por fim, é a redução do tempo, porque em poucos cliques se faça uma consulta, se faça o serviço, se informe uma coisa, se faça um processo com o Estado, sem que o cidadão precise mais se deslocar até a chamada repartição pública. Que esse é o grande desafio. A TI permite isso. A tecnologia móvel permite isso. Então, isso envolve a redução do tempo, conveniência e o aumento da qualidade do serviço. Então, são alguns desafios que podem, com certeza, ser alcançados, se nós usámos de forma eficiente as novas tecnologias disponíveis para poder ajudar toda a maneira de gestão com a melhoria de serviços públicos. Então, nesse caso, o que nós estamos trabalhando? Pegamos cada uma daquelas definições estratégicas do governo e passamos a trabalhar dentro dos 48 projetos que a Procegues tem, que vêm sendo continuados de uma gestão para a outra, quais são as atividades, os projetos que vão dar suporte a cada uma das macro definições estratégicas do governo. Exemplo, nesse caso, da agilidade à gestão pública com foco na melhoria, a primeira coisa que nós fechamos o governo, que foi aprovado, o governo tem todas as condições de ser um governo sem papel e usar intensivamente processo eletrônico, usar ECN, usar GED, usar Workflow. E, além disso, no caso do Rio Grande do Sul, há muitos anos o Rio Grande do Sul criou a CRS, Autoridade Certificadora Digital. Nós podemos ter certificação digital de assinatura do governador, do secretário, dos dirigentes estatais, e isso permite que a gente elimine boa parte do que se cura de papel no governo na área pública. Então, o processo eletrônico, a assinatura digital, passou a ser o quê? Uma definição e, nesse momento, que eu digo que, muitas vezes, o governo, se olha, a tecnologia está disponível, mas se não tiver vontade política, não sai. E essa é a questão que nós, profissionais de TI, muitas vezes, temos que dar suporte, auxílio, subsídios, para que a decisão política aconteça, aconteça em termos de decidir que é fundamental que a gente faça um processo em papel. Essa é a definição do Estado. A partir de janeiro, não se abre mais nenhum processo do Estado, chamando capa branca, manual, papel. Se abre eletronicamente, através de sistemas que vão fazer um ECM, gestão de conteúdo, gestão de documentos, Workflow. E, nesse caso aqui, a Proceg já tem uma larga experiência de uso de múltiplas plataformas, e ela sabe, hoje, como interligar plataformas livres com as plataformas proprietárias. Nós temos muitos sistemas legados que ainda estão em plataformas proprietárias. Nós temos muitas bases de dados que estão em sistemas proprietários. Mas temos muitas aplicações que já estão feitas, baseadas em software livre, e essa convivência é salutária, porque, aos poucos, nós temos que desmontando o legado antigo e construindo as aplicações. E esse é um projeto que está totalmente em cima de software livre. As ferramentas usadas aqui, não estou fazendo propaganda nenhuma ferramenta, mas isso aqui é uma ferramenta bonita e refresca, que são as ferramentas que a gente usa para dar suporte a esse sistema. Nós temos, no caso, os serviços do cidadão. Se vocês quiserem baixar, vocês baixam hoje o RS Móvel. É uma PPI. Ele ainda está em uma fase em que ele não tem a concepção moderna da PPI, em que o ícone me diz o que eu posso fazer. Ele ainda é no formato que é um leque de todos os serviços que estão disponíveis em uma solução móvel. Isso já tinha sido criado no governo inteiro, mas nós estamos fazendo ampliar o RS Móvel. Fazer com que o RS Móvel tenha um leque de maiores serviços e, ao mesmo tempo, rediscutir se não está na hora de alguns serviços que são mais críticos, eles ganharam o ícone direto. Porque esse é o conceito da PPI nova hoje. Que, rapidamente, eu clique no ícone e ele me abre o serviço direto. Isso é uma questão técnica a ser discutida, mas o importante é que já existe experiência de me levantar isso. A mesma coisa quando a gente vai dizer, como é que eu posso usar a internet das coisas para dar suporte ao governo? Olha, o Rio Grande do Sul vem trabalhando há algum tempo, junto com alguns estados e com o governo federal, criando o que se chama o Brasil ID, o Brasil ID. É colocar RFID, um chip de RFID, nos caminhões. Já está sendo discutido com algumas empresas. De tal maneira que eu possa identificar o que está sendo transportado na caminhão. Ele não para mais nas barreiras, porque o sistema não sabe o que ele tem. Nós já fazemos isso. Eu sempre digo que, muitas vezes, a sociedade civil, o cidadão, ele sempre é mais avançado que o Estado da UTA. Ele usa muito mais, rapidamente. E o governo tem que ir rapidamente atrás acompanhando. Por exemplo, quem de nós não tem no seu carro um chipzinho e ele passa sem barreiras, sem parar? Ele tem M membros de serviços e que eu passo no pedágio e não paro, porque o sistema sabe quem eu sou e vai me cobrar no banco depois. Esse serviço que é fazer com as transportadoras, por quê? Nem todo mundo sabe, a Procegues processa hoje a nota fiscal eletrônica de 14 estados brasileiros. É o Rio Grande do Sul e mais 13, porque os outros estados aderiram ao modelo que foi criado para a Procegues junto com o CONFAS. Ora, se todos esses estados, eu tenho a nota fiscal eletrônica, eu tenho a DANF armazenada, eu tenho o XML pronto, por exemplo, validado, o chip que vai definir a carga do caminhão está identificando tudo que já está no sistema, porque quando o cara emite a nota para transportar, ele emitiu a nota fiscal eletrônica e emitiu o conceito de FET. Isso é processado hoje. É só botar no chip, no RFID, e o sistema poder identificar isso. É um exemplo em termos das coisas. Eu gosto de citar, por exemplo, que a gente muitas vezes, nesse negócio em que o estado é mais lento no uso, a internet das coisas, a internet chamada da pessoa, ou dos bichos, ela já é muito utilizada. Primeiro tentando utilizar isso para botar na orelha das vacas a identificação, o chip de identificação, para fazer rastreamento. Isso já se usa. As pets, quase todas elas hoje usam a identificação dos bichinhos, são identificados. As madames que têm os seus cachorrinhos identificados, não pedem o cachorro porque não é identificado, porque tem um chip de identificação. Mas nós, no nosso trabalho com os doentes, muitas vezes perdemos um doente que sai de casa, tem Alzheimer, ele fica três, quatro dias perdido, porque ninguém sabe onde ele está. A internet das coisas permitiria que ele ia usar uma camisa inteligente. Assim como ter a tonalidade brasileira para identificar o preso, eu poderia ter um chip que identifique que ele tem mal de Alzheimer e que tem que ser monitorado permanentemente. Isso é o site das coisas a serviço da gestão pública ou do cidadão. E no caso da mobilidade para o trabalho cooperativo, a ideia é que a gente tenha cada vez mais a geração de APPs móveis para melhorar o serviço. E isso é um desafio. Por quê? Uma companhia que tem 42 anos de experiência, ela tem um conjunto de profissionais altamente competente e que domina todos os processos de gestão pública. Conhece os negócios. E deu suporte a todos os sistemas legais que estão no ar há muito tempo, que suportam todas as secretarias. Ora, mas esse pessoal tem que ser agora treinado, reciclado, para dominar esse mundo novo que é gerenciamento de APIs, para poder fazer a conexão com os sistemas legados, com esse mundo novo dos sistemas móveis. Fazer desenvolvimento de APPs. Então, o desafio da companhia é como é que eu faço aquilo que se chama de coaching inverso, em que eu pego a agulizada nova, como vocês que conhecem toda essa nova classe de sistemas móveis, e ensino para os mais velhos como é que isso se comporta. E os mais velhos ensinam, os mais novos, regras de negócio de governo que muitas vezes não conhecem. Mas essa integração é fundamental. E isso exige que a gente faça convênios com os centros tecnológicos das universidades, Tecnopulc, a Unitec da Unicinos, Fevale, URGS. Para quê? Nós queremos que os jovens que estão trabalhando, desenvolvendo APPs, eles acessando os dados abertos, possam começar a criar soluções que sirvam para melhorar o serviço do cidadão. E esse é um desafio grande que a Proceg está convençada a fazer nos próximos tempos também. Vai passar. No caso daquela meta de realizar capacitar os serviços para o governo do Sul, olha, a TEI permite que não se gaste dinheiro mais, na mais uma época de penura, de crise financeira como o Estado tem, com treinamento presencial. Envolve um gasto enorme de viagens, estadias, deslocamentos. Hoje, as soluções EAD permitem que a gente possa fazer treinamento à distância. E junto disso, nós temos que saber que o treinamento hoje não se faz mais na forma tradicional, de criar uma sequência de slides e fazer uma apresentação com conteúdo. Hoje, o segredo é como é que a gente domina a gamificação para fazer que, através de jogos, a gente ensine rapidamente as pessoas o que tem que fazer. E isso também é uma coisa nova que a gente tem que aprender como é que se faz isso, porque é um desafio novo e muda radicalmente a cultura do como fazer. O exemplo que eu dou, em vez do Detran fazer uma publicidade pesada forte, botar a televisão para poder combater o acidente ou melhorar o trânsito, muitas vezes, um app currículo que tem um joguinho, ele pode ensinar muito melhor quais são as regras de trânsito, quais são os deveres, do que uma vinculação adicional. Esse é o desafio, porque muitas vezes nós temos que ter as cabeças novas que saem fazer isso. De uma máquina nova, da mídia digital, para trazer isso para dentro do estado, e a gente aprender como é que a gamificação pode ajudar no ensino à distância, no treinamento de funcionários. Pode passar. No caso de assegurar a eficiência de gestão público, olha, nós já temos algumas experiências, a Secretaria Fazenda no Rio Grande do Sul, ela está bem avançada, inclusive a mesma informações, em que ela pega o conjunto de dados de arrecadação, tributos, informação das empresas, faz uma valedura, faz uma mineração de dados, e aí ela consegue ter indício de obrigação baseado em regra de negócio. Isso é o famoso processo de gestão analítica de informações. Hoje, algumas das grandes empresas, e o Gato também usa isso, a IBM usa isso, a Oracle usa isso, as empresas, a SAP usa isso, não chamam mais a utilizar BI, não mais Business Intelligence, agora é Analytics, gestão analítica de informações. Nada mais é do que cruzar a base de dados que temos, baseado em algumas áreas do negócio e chegar à conclusão. Isso vale para a fazenda, vale para o IP, vale para a área médica, vale para a área de saúde, vale para a área de recursos, de compras, porque é recusar a informação e detectar fraudes e desíduos. Numa época de crise financeira, isso é fundamental para melhorar a gestão pública também. Então, ele tem que estar permanentemente fazendo o uso do Big Data que a Procegues tem, com análise preditiva para se precaver e antecipar decisões. E no caso da saúde, basicamente, isso é importante. Por exemplo, nós temos alguns dados bem exemplares. Eu faço uma avaliação de dois anos do que aumentou o gasto com saúde e percebo que ele aumentou mil por cento. Aí eu vou fazer um cruzamento de quais foram os serviços que foram prestados esse ano e percebo que ele cresceu 10%. Tem alguma coisa mal. Não pode ter crescido só o valor. Isso é bem provável que indique que tem alguém cobrando mais de uma vez a mesma coisa. É isso que o sistema permite que se faça. Uma análise preditiva, inclusive a informação, permite isso. Pode passar. E no caso de garantir a transparência e o controle social, nós estamos também avançando aquilo que no governo inteiro já foi feito. Já tem muitas coisas prontas. Nós estamos aumentando o uso delas. A primeira é continuar aumentando o portal de dados abertos. É cada vez colocar mais informações, transformar nossas bases restritas em bases de dados abertos para que as pessoas possam acessar, usar informações e por diante. No caso da gravificação, cada vez mais, ela vai ter que ter uma política de exercitar isso em função de que o cidadão possa entender que ele vai ter alguns ícones nas suas ferramentas móveis em que ele conversa com o governo e possa ter maiores informações, maiores serviços. E, por fim, que isso tudo gere uma maior transparência na gestão e que fique uma coisa pública. Qual é a outra preocupação? Isso é um termo, inclusive, do décimo sexto físico. A gente tem uma preocupação com segurança, com integridade e com privacidade. Isso é um desafio que a área pública sempre tem que ter. É a discussão. Aquilo que é de serviço público, por natureza, tem que ser público. E, ao mesmo tempo, aquilo que é questão estratégica, ela tem que ser preservada. E aquilo que é informação individual, eu tenho que respeitar a chamada privacidade. Ora, nós sabemos que, tecnicamente, é possível violar qualquer coisa. Então, o outro desafio que todas as empresas têm, e isso é um desafio que a PASSEG tem que ter também, é quando eu estou colocando informações em portal de transparência, eu tenho que permitir que as pessoas acessem, mas não posso permitir que ninguém tenha acesso ao sistema transnacional que roda algum sistema crítico, porque isso é proteção, isso não pode ter violação. Então, são esses tipos de cuidados que a gente tem que ter com a segurança. A mesma coisa é que eu possa ter divulgação de dados que não violem a privacidade dos cidadãos. Também é uma coisa fundamental a se proteger. E, por outro lado, hoje, como nós estamos trabalhando no sentido de migrar, como nós chamamos de uma nuvem híbrida, a PASSEG, ela é hoje a nuvem do Estado, a nuvem privada do Estado. Todos os órgãos processam o sistema no Estado. Quando o servidor está em Alegreta, está em Rosário, está em Caxias, ou está em livramento, ele está usando informações e, para ele, ele está acessando via o note dele, via o iPad dele, via a estação de trabalho. Para ele, isso está rodando em algum lugar, ele não precisa saber qual é o software, ele está rodando. Isso é a nuvem. Ora, nós temos uma série de informações que elas poderiam estar rodando em uma nuvem pública. E esse desafio de como mesclar a nuvem privada que a PASSEG com uma nuvem pública, ela é um desafio do que pode ser colocado na nuvem pública e, ao mesmo tempo, qual é o grau de segurança que eu tenho que ter na nuvem privada e na nuvem pública, para não permitir que se violem informações que são ou para a universidade do cidadão ou são estratégicas para a nação, para o Estado e assim por diante. Acho que termina, pode passar mais um. Então, na realidade, o objetivo aqui foi mostrar que a TI, ela pode ser fundamental como ferramenta no processo de gestão pública, fazendo o auxílio para que a gente possa atingir duas coisas. Melhorar a gestão pública dos órgãos e melhorar os serviços prestados ao cidadão. Essa era a minha mensagem que eu queria passar rapidamente com vocês. Coloco a PASSEG e nós à disposição de quem tiver mais interesse em conhecer e trocar ideias sobre isso. Mas, com certeza, nós vamos precisar de muito aprendizado, porque isso que é o novo, que é mexer com gestão de APIs, desenvolver APPs, saber como é que se faz serviços móveis, como é que se faz cruzamentos e migrações, são coisas que a gente tem que trazer conhecimento novo, gente nova, sangue novo, para poder fazer. E esse é o desafio da companhia. E lembre-se que uma companhia pública, nós temos uma série de amarras. Não posso fazer concurso público. Ao contratar, tenho que contratar no início de carreira. Então, isso complica, mas não significa que não tenha uma alternativa. A alternativa é fazer convênio com as universidades e buscar inteligência, conhecimento, para que a gente possa usar aquilo que lá fora se chama de co-working, que bota bastante gente trabalhando em projetos comuns e compartilhando competências, que muitas vezes eu não tenho em casa para buscar essas novas aplicações. Basicamente, era isso. Não sei se eu avancei muito no meu horário. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha coisa. É, temos ainda tempo para perguntas e tal. Fico à vontade, à disposição dos senhores. Alguma questão? Tem microfone aqui, quem quiser se habilitar. Ou, aqui na frente. De todo esse processo... Está desligado. Acho que está desligado. Oi? Nesse processo todo, o desenvolvimento da continuidade. Porque você comentou que, às vezes, a empresa tem que acabar atentando para a questão da troca da gestão, que acontece invariavelmente de quatro em quatro anos. Mas, como desenvolve um processo desse que seja duradouro e que passe isso, que não seja tocado por esses momentos, assim, e que se reflita, de fato, em resultado de volta para o cidadão? Eu diria que o grande desafio em qualquer gestão, e isso a gente tem como compromisso, e isso também aconteceu na gestão anterior do Carlson, a equipe que estava lá, uma coisa importante é fazer essa discussão com a casa, com os profissionais que são estáveis, que são profissionais de carreira, que não vão sair a cada quatro anos. A profissão tem uma grande vantagem na área pública, que ela não tem CCs. Ela não tem ninguém que venha de fora, não são os quatro diretores. Então, isso diminuiu muito a interferência política de uma companhia, aquela tecnologia. Por outro lado, a gente tem que fazer o que é um desafio muito grande, que é levar essa discussão para dentro da casa, para que os profissionais que são profissionais de carreira, em termos das questões, assimilem isso, independente das gestões que trocam ou não, eles saibam discutir e defendem as suas posições em relação àquilo que se considera correto, para dar continuidade aos projetos de atendimento, aquilo que é melhorar a eficiência de gestão pública. Eu diria que é o desafio, sim, mas é o grande compromisso. Quanto mais eu tiver a casa mobilizada e consciente, mais eu vou fazer com que, mesmo um diretor aventureiro, não consiga fazer muita coisa diferente ou ruim, porque ele vai ter reação da própria casa. Aquilo que a gente chama, muitas vezes, que a corporação é forte, quando ela é forte na defesa do bem comum, isso é positivo. Isso é uma força cooperativa positiva, não no sentido negativo. Então, o compromisso nosso é não descontinuar nada daquilo que a gente considera que é correto. Não é porque foi feito para o governo anterior, não tem nenhuma. Nós não trabalhamos com critério partidarizado na companhia. Não interessa se o funcionário é competente, não interessa se ele partida B ou C. Ele vai continuar no cargo, ele tem competência. Isso é um compromisso que nós temos de dar continuidade de gestão e fazer com que essas coisas prologuem, inclusive, mais do que quatro anos e fiquem com uma vantagem que a PostegStock em frente nos próximos anos. Não é trivial, mas é um compromisso. Antônio, com relação à desmaterialização de processos, a questão de digitalização de processos, enfim. Isso é uma grande oportunidade para a autoridade certificadora e como? Como é uma grande oportunidade? O que fazer para a gente conseguir pegar o melhor desses dois mundos? Nós temos, na realidade, três fases distintas dentro de um projeto desse, que é processos eletrônicos. O processo de gestão de conteúdo, de ECM nas empresas, ele é crítico do seguinte sentido. Eu tenho que, muitas vezes, rever o processo, analisar o processo, para saber se frente a uma nova tecnologia, aquele processo continuar válido. Por quê? Nós não podemos querer digitalizar ou informatizar processos que estão errados. Isso não se considera uma boa prática. Então, a primeira grande questão, quando vai discutir um processo, o processo é quais são os documentos que circulam, quais são os fatos geradores que os movem. E, no caso do Estado, a gente já sabe que tem dois processos distintos. O processo, aquele que envolve a abertura de um protocolo, aquele que nós chamamos de capa branca, ele tem todo um ritual, porque existem leis que já foram criadas, determinando como é que se processa um processo de protocolo. É uma solicitação de uma transferência, é uma solicitação de uma vantagem, é a nomeação de um, a admissão de um funcionário concursado, é a apresentadoria de um outro funcionário. Esses processos, eles são pré-definidos. Nesse caso, hoje, qual é o objetivo? O processo já tem há muito tempo um sistema muito antigo, que é o SPI, que é um sistema de protocolo integrado. O primeiro objetivo do processo eletrônico é, com a nova tecnologia em baixa plataforma e usando a web, ele substitui o SPI. Que foi lá atrás, desenvolvido aí do NATO, da BASA, alguma coisa do tipo, mas fez grande revolução no Estado na época. Isso está na hora de mudar. O segundo momento é, eu tenho uma série de processos internos nos órgãos que não abrem o protocolo, não abrem a pasta branca. Ora, esse também tem que entrar num processo de digitalização, gestão de documentos e, principalmente, rever o workflow. Como é que, a partir de um documento que entra numa organização, eu sei para onde é que ele tem que tramitar. Eu tenho que transformar tudo isso em uma tramitação automática. Então, isso é o workflow. Aí, num terceiro momento, eu tenho que, num documento, tem que ter validade jurídica. Ora, ele tem duas coisas que ele pode ter. Ele pode ter assinatura eletrônica, para eu armazenar e não ter que nem olhar. Ou, se eu tiver necessidade de autoridade jurídica, ele vai ter uma certificação digital. E aí, eu vou usar a certificação digital, que é a Autoridade Certificadora, a RS, no Rio Grande do Sul, já está criada. É o Banco do Sul, que, junto a Procebos, administra a CRS. Nós somos a autoridade registradora, e o Banco do Sul é a autoridade certificadora, de um convênio com o CEP, que tem a certificação. O objetivo é ampliar, de tal maneira que a gente não tenha o governador gastando uma hora assinando um documento, assinando um contrato, assinando nomeação, exoneração, apresentadoria, e nem nenhum secretário assinando. Passa o seu cartão, ou o seu token, e está feita a assinatura digital do processo. Esse é o desafio, e a ideia é que a gente comece, nós estamos alavancando isso, e no caso do primeiro, que é o capa branca, que é o processo que abriu, tomando o protocolo, a partir do 4 de janeiro, que é a primeira, segunda-feira de 2016, a gente não tem nenhum processo mais aberto de papel, só no meio eletrônico. Boa tarde, Antônio. Gostaria de saber como é que seria para fazer uma transferência de tecnologia, ou fazer uma parceria com municípios. Qual seria o entendimento, como é que seria o procedimento? O que é o seguinte, nós da Procebos, há algum tempo essa discussão é feita, a gente tem alguns serviços que a gente presta aos municípios, mas eles são bem simples, a nota de distribuição, a nota de expediente, acesso à internet, acesso à agenda do governador, por quê? A gente hoje não tem a intenção, nem a definição do Estado, de que possamos prestar serviços efetivos à Prefeitura. Agora, o que nós sempre fazemos, estamos dispostos, é poder auxiliar na gestão, auxiliar na transferência de tecnologia, e fazer uma interação, nós estamos sempre abertos, quem quiser nos consultar, para poder saber, primeiro, o que vocês usam para fazer tal coisa, qual é o software, qual é a tecnologia, como é que vocês resolvem isso, qual é a solução possível para isso. E isso nós estamos abertos sempre que nós não temos, para atender tudo isso aqui, e ter uma limitação que nós não podemos, ter concurso público, eu tenho um headcount que eu não posso passar dos 1.180 funcionários que eu tenho. Então é o seguinte, como a gente tem uma grande demanda de serviços, e ao mesmo tempo tem uma restrição de recursos, eu não consigo atender outros poderes ou outros mercados. No passado isso até era possível, hoje não é mais. mas nós não nos frutamos de poder fazer o que? Transferir o conhecimento, o domínio que temos, o uso de TI na área pública, para qualquer órgão, inclusive prefeitura. Então estamos sempre abertos a isso aí. Nós estamos assinando agora, acho que no começo de agosto, um termo de cooperação entre municípios, estados e aposegues, e que nós vamos estar disponibilizando todo o portal de transparência para os municípios, porque pela lei, os municípios, acima de 10 mil habitantes, eles são obrigados a começar a publicar os dados do portal de transparência. Ora, tem muito município que não tem como fazer o seu portal, o seu site, e muito menos, abrir um formular eletrônico para registrar reclamações, e consulta e demanda do cidadão. Isso como o Estado tem pronto, nós temos uma parceria em que a gente coloca, nós pegamos um website, um web service nosso, e colocamos no link da provisória se ela tem o link, se ela não tem, ela acessa o link de transparência pública do Estado, e vai ter o seu espaço para poder fazer a transparência, publicar os seus dados. Esse tipo de experiência a gente consegue fazer. Então, nós estamos sempre abertos, não conseguimos prestar serviço à prefeitura, mas conseguimos fazer auxílio na gestão de TI com a qual a prefeitura quiser, ok? Então, estamos à disposição lá para poder auxiliar nisso. mais alguém? Fique à vontade. eu acho que, do ponto de vista do... para aparecer no Estado, eu vou estar toda tarde até a abertura, às 18, né? Então, eu vou estar aí até a abertura também, mas estamos à disposição, temos muitos profissionais lá, qualquer outra informação ou dúvida, estamos ali no nosso... estamos na disposição. Fala, Frit. É, amanhã tem um painel com diversos participantes aí sobre a identificação cidadã, né? É bem, às 14 horas, eu não lembro qual é a sala, mas às 14 horas, tá aí. Então, vale a pena... Depois, tem mais uma pergunta. Vale a pena quem estiver interessado, porque hoje, o grande desafio hoje na internet, nas soluções móveis, né? Ele tem ele desafios. Um deles, depois de tecnologia, de gestão, né? Sempre que uma empresa que já prossegue, ela domina toda a sua infraestrutura e tem software que monitora toda a sua rede, os terminais, o princípio de tudo aquilo que é identificável, a gestão de rede, de stories, de servidores, eu consigo identificar com o software que faz isso. Na hora que eu entro numa arquitetura distribuída, quem está com um device também, que é um smartphone, um tabletal, ele tem que saber quem ele é, o que ele está autorizado de fazer e o que ele vai consumir. Ele pode ter impacto na rede, ele pode ter impacto no consumo, ele pode parar uma transação pesada. Esse é um desafio. Como é que a gente administra? O outro é, como é que eu identifico quem é que está usando o smartphone? É o Antônio mesmo? É o fake dele? É o filho dele? Será quem que é? E o que ele pode fazer? Então, esse conceito do login cidadão é um conceito importante. Alguns órgãos federais estão preocupados com isso, a professora está trabalhando, a gente tem um projeto do login cidadão para poder identificar, que é, de tal maneira identificado, em qualquer das aplicações, o sistema sabe quem é, o que ele pode fazer, o que ele pode navegar. Isso é um desafio grande, porque com a internet, com a solução imóvel, a complexidade disso ficou maior. Ok? Nesse sentido. Tem uma outra pergunta, acho que aqui. Meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador, Paim, mas a minha pergunta é simples, a relação com a FAMUS, como é que está? Porque agora nós temos um presidente novo lá. Sim. A Procelio, ela sempre deu também a mesma coisa, nós damos apoio, damos sugestão, mas nós não temos nenhum acordo operacional com a FAMUS. O que a gente recomenda muitas vezes para quem vem nos procurar? Olha, se a solução que você tem que ser interessante para os municípios, procure a FAMUS e vê como é que a FAMUS pode transformar isso em uma solução para os demais municípios. Porque a gente não tem condições de nós estarmos atendendo as prefeituras diretas. Mas nunca nos faltando, por exemplo, da palestra, da sugestão, e sempre que tem alguma dúvida, a gente está aberto para poder discutir, orientar e fazer. Esse é o nosso papel lá e mantemos sempre um bom contato com a FAMUS. Ok? Bom, gente, se não tem mais nada, eu agradeço muito a paciência de vocês escutarem e nos colocamos à disposição ali no estando da Procelio para as informações que precisarem. Muito obrigado.